Mas é mesmo lindo, não é? Vagabunda! Piranha! Vadia! Cachorra! Louca, meu Deus do céu! Louca, meu Deus do céu! Louca, meu Deus do céu! Ele é quem? Ele é quem? Pergunte a Devo. Eu estava no tal, sei Devo. Vai, mamãe! Vai! Ai, Cátia! Ai, Cátia! Sai! Sai! Mas o que está acontecendo aqui? O escorpião! Escorpião! Onde está o escorpião? Não, não, não mate o escorpião. Como não mate? Ele pode envenenar alguém? Rane! Não vai matar o escorpião? Não se pode matar nada que é vivo, meu sogro. Vaguan Kelly é luz da minha casa. Onde foi que você aprendeu isso? Só falta agora você virar uma dessas fundamentalistas, que ficam curvadas como um galho partido, varrendo o chão como a vassourinha para não pisar nas formigas. Me diga, Cátia, onde você viu? Onde é que está o... Onde você viu o bicho? Não mate, não mate o sogro, não mate. Aria, baguade, se enche a jogo pela janela. Mas como vai jogar pela janela para morder quem está passando na rua? Ah, ah, luz da... Onde está esse escorpião? Ele fez os votos diante do deus do fogo. Marrei. Marrei, larrei. Nunca. Isso não pode ser. Aria, baba. A baguade, pande, sonhe de... Ela é uma firague estrangeira. Di, di, eu sei. Mas mesmo assim, todos os sábios dizem que o compromisso feito diante do deus do fogo não pode ser desfeito nunca. Ravi está casado. Sim, irmão. Ravi casado? Onde está o teto da nossa casa? Are baguande. Ravi jogou o teto da nossa casa no chão? Mamadi, mamadi. Bandeira. Bandeira. Caiu agora. Bandeira. Bandeira. O que você está falando, padre? Tchau. Tragam a água do Ganges. O que é que estão fazendo aí as duas paradas com colunas do teto? Gadi, eu não tenho a chave do armário. Are. Are, só... Pegue aqui para mim, Surya. Eu estou com o bebê, por favor. Eu estou com o bebê, por favor. Olhu, Kapadá. Maldi, Maldi. Grande líder dos burros. Olhu, Kapadá. Olhu. Maldi. Opaxi firmou o compromisso com o pai da noiva. Opaxi deu a palavra dele. Ravi fez o quê? Opaxi sempre teve a palavra tão segura quanto o leite de vain. E agora, Ravi fez o quê? Responde. Deus, Maldi, sim. Opaxi jogou água em cima do leite da palavra de Opaxi. Maldi. É. O que é que você fez? O que é que você fez da sua vida? O que é que você fez de nós? Pare. Taja Parei, Maia O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Como você pode me perguntar isso? Surya Surya, como você pode me perguntar uma coisa dessa? O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Você me fez e me perguntar a minha filha da estrangeira Me parou isso, Surya Ai, eu me vi O Lu, o Lu Tira você e já com isso as duas Parem O que é isso? O que é que vocês estão fazendo? Ela me atacou, Surya Ah, me parou de isso, Surya Você sabe o que você fez? Vale a verdade A gente tá louca Chope, Carol Chope, Carol, as duas O que é isso? Vocês são cunhadas? Deveriam se portar como irmãs E não como dois búfalos O que é isso? É esse o exemplo que vocês querem dar pra Nusha e pra Lalit? Minha de Zagra Eu não fiz nada, Surya Eu não quero ouvir mais a voz de vocês Eu não quero ouvir mais nenhum som daqui dessa sala Entenderam bem? O resto é pra atravessar na faixa Andar pra ter aqui é atravessar Entenderam? Agora pode Boa aula e bom dia pra vocês dois E aí E aí E aí E aí E aí Mas... Ô, Indra, vem ver isso. Vem ver, Indra. Oi, senhora. Mas, Tony... É uma artista, Indra? Não, mãe. Você deve ser uma... Porque é uma modelo. Que modelo, garoto? Tem aquela massagista lá, que é cliente nosso aqui da pachalaria. É ela. Vamos lá, Baze. Não, não, senhora. Bora. Não, 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 não. Não, 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 não. Olha, meu marido não tá em liquidação de balcão, não, cartona. Tem você, sua bigarista, cara. Agua é pública da pachalaria. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo o que eu queria era saber porquê. Tudo o que eu queria era saber porquê. Você já pensou no prejuízo? Você já pensou no prejuízo? No prejuízo que você lhe dá? Não, imagina só. Imagina se um supervisor meu, Norminha, tá passando ali na hora e vê a minha mulher naquele arranca-rabo, naquela confusão. A minha mulher. Você já imaginou? Olha, Bel, presta atenção. Não, não, não. Um guarda. Um guarda que não consegue dominar a sua casa, ele não consegue dominar a sua esquina. Olha que a Bel não tem o sangue de barata, tá? Não é de hoje que essa mulher vem me provocando e eu sou da paz. Ô, Norminha, ô, Norminha. Mas não venha mexer com o meu marido, não. Não, tranquilo, pera, tá? Eu sou capaz de morder. Para, para, para. Tá? Eu sou capaz de arranhar todinho, tá? Eu sou capaz de dar beliscão, tá? E eu arranco o couro. Você, Norminha, você é uma mulher muito arretada, sabia? Sou. Sou, sou mesmo. Você não sabe do que eu sou capaz de fazer. O que é que você está fazendo aqui? Saia do meu quarto! Cara, é baba, Maia. Por que é que você está tão nervosa? Porque eu não suporto olhar para você. Por isso. Eu não vou ter culpa se o Dalit contar para o meu sogro quem é o bebê que está naquelas fotos, ó. O meu sogro sabe de quem é o bebê. Você sabe. Todos nós sabemos, Surya. Sabemos, sim. É da firanga com o seu marido. Surya. Não. Capete! Mentirosa. Taká! Sofato! Sai daqui! Santi! Santi! Põe a força nos olhos! Nos olhos! Socorro! Socorro! Sai do meu quarto, Surya! Aqui! Socorro! Vamos continuar a aula. Calma, calma. Até os elefantes brigam mais quando estão diante de uma profeta. Calma. Socorro! Sai do meu quarto, Surya! Socorro! 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 Ele está me atacando! Socorro! 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 Ele está me atacando! Socorro! Ele está me atacando! Socorro! 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 Para! Para com isso! Para com isso! Para com isso! O que é isso? O que é isso? Ela está me atacando. Paraí para a mamãe. Socorro, eu não fiz nada. Eu só joguei a Jarlan. Diga se são dela. Ai, papá. Dê com isso. Socorro, beijo que ela fez comigo. O que é isso, Maia? O que é isso? Socorro está mentindo. Eu vim arrumar o quarto e ela veio como um elefante furioso para vim de mim. Socorro, por favor. Paulato Ganesha não acredita em nada que ela diz. Ela mesma tirou o Sari. Ela tirou umas coisas do cabelo. Socorro está comigo. Mamãe, mas o que é isso, Maia? O que está acontecendo com você? Socorro... Pare! Você... Você faça as suas malas, já! Tchau, Lu! Socorro... Paulato Ganesha não me devolva. Não, você vai. Você vai ficar uns dias na casa da sua família. Quem sabe a sua mamãe consegue de novo acender essas lamparinas do seu juízo? Tchau, tchau! Irmão... Irmão... Su... Algum problema? Na minha casa, nenhum problema. Pois na minha casa... Eu estou recebendo constantemente convite sem a menor razão de ser. O que? Eu estou lhe pedindo. Não mande mais convite pra nada. E não escreva o nome de minha esposa. Eu não gosto do nome de minha esposa escrito por você. É uma reclamação dela ou é sua também? Não me provoque, Dalit. Ela fez uma pergunta? Está insinuando o quê? Vamos lá! O que é isso? O que está acontecendo aqui? O senhor não ouviu? Ele me agrediu, Sari. Eu estou devolvendo uma agressão. Estou pedindo a esse homem que pare de mandar convites à minha casa com o nome de minha esposa. Como faz constantemente só pra me provocar. Você fez isso? Eu achei que fosse delicado, Saribe. Mas não é. Eu proíbo você fazer qualquer referência à esposa de Haji Ananda. Você quer brigar com ele? Brigue com ele! Mas não envolva o nome de uma moça inocente que amanhã pode parar no falatório do mercado. Obrigado. Ari. Xucria. Obrigado, Saribe. Então... Ivone... Você lembrou de trazer as joias? Trouxe. Ai, eu estou louca pra rever essas maravilhas! Eu vou te mostrar. São lindas, não? Ai... Elas são mesmo excepcionais, não são? Eu posso provar? Fique à vontade. Ai... Mas é mesmo lindo, não é? Vagabunda! Piranha! Vadia! Cachorro! Vagabunda! Piraia! Vadia! Ficarista! Cachorra! Vagabunda! Cachorra! Vadia! Cachorra! Mato você, sua vaca! Vagabunda! Fatia! Fatia! Vagabunda! Nunca mais você vai esquecer quem é Melissa Catore! Toma, vagabunda! Toma! Fatia! Toma! 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 Mas a Melissa e a Ivone tem assunto, hein? Elas devem estar falando do Tarso. A Melissa não gosta muito de falar do problema do filho com ninguém, mas ela tem confiança na Ivone. Aprendeu, cachorra! Aprendeu! Olha bem! Olha bem! Minhas, confisquei. E da próxima vez que você chegar perto do rameirinho, você pensa bem, viu, sua cachorra? Você pensa bem porque pode ser bem pior. Porque eu sei ser fina, querida, mas também sem ser... chave de cadeia. Momina! Socorro! Socorro! Quem é esse homem? Na onde eu tô? Quem sou eu? Sai! 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 Lá! Me laca, cara! Sai! Eu te mato! Me laca! Me laca! Me laca! Me laca! Me laca! Vatiha! 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 Eu sei de tudo, Maia. Sabe? Sabe o quê? Mirage. Não é filho de Raj. Súria! É filho de Dalit. Vatiha! 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 Valter! É tudo mentira! Como da primeira vez? Você não está esperando ninguém. Não está esperando filho nenhum! Quem é você para chamar alguém de falsa? Diga, Maia. Você enganou o rajo. Você enganou a família toda. E enganar o resto da vida se eu não descobrisse. Tira! Mentira! Tudo que você diz é mentira. Você está tentando jogar uma pedrinha no meu caminho para fazer seu tropeço de uma vez. Não é surada, eu faço isso. É mentira. Paxa. Mói de ódio de mim desde que eu botei os pés nessa casa. Mói de inveja porque eu tive filho, homem, e você não deve. Um dalizinho? Eu tenho inveja de você porque você tem um dalizinho como filho. Prove. Prove o que você está dizendo. Porque eu posso provar que essa barriga é falsa. Espere, Maia. Espere rajo conversar com o pai e com a mãe de Sivani porque eles sabem de tudo. Acabei de dividir o encontro com a mãe de Sivani. Mentira. É mentira. Pergunte você a ela. E aí E aí E aí Música A mentirosa! Falsa! O que é isso? Você mulher é louca! Eu vi a sua mãe, Ivone. Eu saí agora do asilo onde você largou a dona Virginia. Que louca! E ainda teve a coragem de dizer pra mim que ela tinha morrido. Sua falsa! Mentirosa! Monstro! Você é uma falsa, Ivone! Eu não sei como é que eu tive coragem de acreditar em ser sua amiga! De acreditar em você! De se ajudar! Eu sou falsa! Mentirosa! Monstro! Monstro! Malcaráter! Monstro! Monstro! Você é um monstro! Um monstro, Ivone! Malcaráter! Falsa! Sou malcaráter! Sou malcaráter! Sou malcaráter! Sou malcaráter! Peraí, me larga! O que é isso? É ela, Lu! Vocês têm que pegar! Não! Me ajude, Júri! Essa louca se esbola com a minha cara! Eu não fiz nada! Eu não fiz nada pra ela! Todo mundo aqui viu! Todo mundo viu! É mentira! É mentira! Essa mulher é uma estelionatária! Ela tá fugindo! Estelionatária? Meu nome não é Ivone, sua louca! Você me confundiu com outra pessoa! Sou Leda Carvalho! Olha aqui, sua guarda! É mentira! É mentira! Essa mulher é maluca! Olha aqui! O nome dela é Ivone Magalhães! Olha aqui! Eu sei que nem médica você é! Que médica? Eu não sou médica! Eu sou comerciária! É mentira! Ela tá mentindo! Essa mulher tá fugindo! A senhora, só calma! Ouça chamar uma ambulância! É, mas ela assinou o atestado de óbito do meu marido! E nem médica ela é! Eu tenho aqui na minha bolsa! Eu posso mostrar a assinatura dela! Pelo amor de Deus, me ajuda! Pelo amor de Deus! Pô, eu vou acreditando no meu ônibus e a gente fez um negócio importante pra mim porque uma mulher é louca! Uma maluca! Vocês loucam a minha cara? Eu vou te mostrar que ele é maluca! Não! 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 Eu sou maluco! Agora se acalma, por favor! Não deixa ela fugir! Não deixa ela fugir! Não deixa ela fugir, pelo amor de Deus! Não deixa ela escapar! Me acompanha! Me acompanha! Pera a bolsa, mulher! É! Pô, pô, pô! Não deixa ela fugir! Me acompanha, pô! Delegado, a Ivone tá fugindo! Ela tá aqui na rodoviária! Eu tô aqui atrás dela! Ela vai escapar! Ela vai fugir! Não é só a história do DVD! Ela tem registro falso de médica! Eu descobri! Ela assinou o atestado de óbito do meu marido e ela não é médica! Ela deu vários golpes! Se não vier ninguém atrás dela, ela vai acabar fugindo! A Ivone tem alguma coisa a ver com isso? Foi ela! Ela foi a cabeça de tudo! Então era ela, meu Deus! Meu Deus do céu! Era ela! A morte que ela tava me ajudando a identificar era ela mesma! Você é um canalha, Raul! Canalha! Meu Deus do céu! Você é um canalha! Como é que você fez isso comigo, Raul? Ei! Como é que você fez isso comigo? Se você não queria mais o casamento, por que você não pediu o divórcio? Eu queria no divórcio e você não aceitava! Se você queria uma amante, por que você não foi procurar? Longe! Tinha que ser minha melhor amiga! Dentro da minha casa! Pra que, Raul? Pra me humilhar! É isso! Eu tava confuso demais, Silvia! Quem tava confuso era eu! Quem tava confuso era eu, Raul! Não era você! O problema nunca foi você! Foi a minha vida inteira, Silvia! Eu sempre tive essa sensação de fracasso! Faço pra um analista, Raul! Faço resolver isso no divã de um analista! E não dilacerando a minha vida! Porque eu não tenho culpa se você é um fraco! Eu não tô culpando você! Mas foi a minha vida que você destruiu! A minha vida é da sua filha, Raul! Não adianta fazer essa cara de coitado! Porque eu não tenho a menor pena de você! Olha, eu não sei, Raul, o que que te aconteceu! Mas seja o que for, foi bem merecido! Silvia! A sua filha tá aqui! Atrás das grades, Raul! Foi você que fez isso! Foi você que jogou a sua filha na cadeia! Foi você que fez ela se envolver com bandidagem! Foi você, Raul! Eu sei, eu sei! Eu me culpo por isso! Eu me culpo! Você culpa coisa nenhuma! Você culpa porque tá aqui! Porque foi pego! Porque se você não tivesse sido pego, Raul, você não tava nem um pouco preocupado!